Ah, vai ter barranho O cara varou a porta, nem pegou barranho Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 e ative o sininho. Muito fácil velho, caralho Vai ficar rápido Vai ficar perto do rápido Vou colocar aqui Tem que ser 4x Tem que ser 3x 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 Esse cara morreu lá no azul Tá aberto a sua ponta, eu não sabia Esse cara... Não deu nada aqui na azul Tá plantando o shit Tá não, tá não Tem um ponto salvador Tem outro blog Tem que ser 3x Não, o bando foi pra aqui 2x, ó, marcava os 2x Tem que ser 4x É... 3x 2x Os dois, os dois, aí Saiu da cozinha os dois Saiu da cozinha os dois Saiu da cozinha os dois Pode deixar... Pode ir pro outro lugar, ó Ó Obrigado Tô olhando a capela, hein? Os dois indo, hein? Os dois mais ou menos pra pegar Caralho, chupa filho da puta Eeeeee